Oi galera, eu sou a Lourinha Oliveira e tô muito plena hoje, pós-festa, pós-18 anos, já muito velha agora Mas o vídeo de hoje vai ser muito top, tô muito ansiosa, porque eu vou abrir todos os presentes que eu recebi E tem muita coisa, e aqui ó, negócio muito positivo, estão todos com o nome, galera Isso aqui é a maior vitória de todas, que eu sei quem me deu cada presente Então antes de qualquer coisa, deixa muito like nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal e bora abrir os presentes Antes de tudo, já vou explicar pra vocês que aqui vai ter muitos livros, porque eu junto com a minha assessora dei algumas ideias E como ideia principal, eu dei vários livros que eu queria comprar, que eu queria ler Então tem muito livro aqui, eu tô super ansiosa pra ler todos já Vou começar aqui com um livro, e quem me deu ele foi a Ana Luz Pinheiro Vamos ver qual livro ela me deu, gente, eu amo ler, amo Ai meu Deus do céu Olha isso, põe Escuridão Total em Estrelas, do Stephen King Poxa, é tão escuro, quase não dá pra ver Escuridão Total nas Estrelas, tá entendendo? Sei Ai, muito obrigada, eu amei, 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 tô super ansiosa pra ler E tipo assim, eu só coloquei o nome de livros que eu queria ler Eu tava muito ansiosa pra ler E esse, com certeza, é um deles Vou pro próximo, você quer segurar? Minha mãe já quer ver, olha lá, olha lá Esse aqui que ele me deu foi a Valéria Fessonha, vamos ver, também é um livro, porque dá pra sentir, né? Que isso! Harry Potter! E as relíquias da morte Se eu confessar uma coisa pra vocês, acho que muita gente vai ficar indignada Eu assisti a saga Harry Potter e eu era muito novinha, então eu não me lembro de muita coisa E aí eu queria... Mas você se lembra que eu tinha dinheiro pra comprar, hein? Não, sim, mas eu assisti o filme Foi muito novinha, então eu não lembro muito de muita coisa E aí antes de assistir a saga de novo, eu queria ler o livro Porque a gente sabe que o livro é sempre melhor que os filmes E se não tem o que discutir Então eu já tenho aqui, gente Mais um livro, mais um livro Vou abrir só livros primeiro e depois eu vou pros outros presentes, tá? Esse aqui que ele me deu foi Benjamin Egan Ai, vou tentar abrir que nem quando a gente, quando tá no Natal, que a gente sai rasgando tudo Benjamin é o filho da Evelyn É o filho... Ah, tá! Evelyn é minha prima Deixa eu abrir É a sua prima também Ai, qual que é? A Cotar No Way Muito obrigada! Gente, corte de gelo e estrelas Meu Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Eu tô muito feliz Muito feliz, de verdade Ó, aqui tem os outros da mesma saga, mas... Vamos parar o livro que eu vou ler agora Vamos parar o livro Olha o vídeo! Maria Eduarda Ribeiro Vamos ver Gente, ó A Lu ainda tá rouca da festa, né, Lu? Não, eu ainda tô rouca Tá sem voz E eu ainda tô dando os gritos aqui Morto não fala e outros segredos do necrotério Que isso? Lógico que o morto não fala Ué, claramente, né? Não, eu já vi uma série que diz que pros registros o morto fala Sim, porque o corpo conta a sua história Exatamente E assim, pra quem não sabe É um pouco macabro Vou até afastar pro YouTube não... É até um pouco macabro, mas eu sempre gostei de investigação De perícia Então tem muitos livros também nesse estilo aqui Porque eu amo Tem até um canal que eu passava Que era só casos de criminais Meu pai me proibiu de ver, gente Porque eu ficava o dia inteiro assistindo Ele tá rindo ali Esse aqui quem me deu foi o Ângelo Vamos... Stephen King, Doutor Sono Você é fã desse Stephen King, né? Eu sou Eu tenho vários livros dele Sim Eu amo Stephen King e Darkseid Assim, tudo pra minha vida Dá pra ler Muito obrigada Tem até o Headroom aqui Eu tô como, gente? Passando mal, pelo amor de Deus Muito obrigada Hoje não vai dormir, né? Olha Calma aí, eu tô pegando aqui, ó Porque aqui é pra ela Eu não vou nem tirar do Lack Só vou tirar quando eu for lendo Isso Pra eu sentir O negócio que é abrir um livro Sentir o cheiro da página Vou ver esse daqui Que é Maria Júlia Criminal Sense Serial Killers Eu amei já Você me fala sobre o quê? Serial Killers É sobre a mente Eles... A cara da minha mãe Eu tô com uma assustada Gente E detalhes, tá? Todos esses livros aqui Ela colocou lá na lista É, eu que coloquei o nome dos livros Era Darkseid Eu amo também Darkseid Muito obrigada São livros premiados, irmão Nela? Sim, a minha mãe Ela tá nervosa Meu Deus, a minha filha Ela tá com medo da mãe É Esse aqui é do João Gabriel Lima Rapidinho, comenta aí Se vocês também são fãs De Stephen King E Darkseid Comenta aqui Porque eu sei que Esse é um dos mais famosos Que todo mundo sempre procura Em geral Ai, meu Deus Eu amo a capa desse livro Eu amo a capa Ai, eu amo a capa Dessa querida E o que ela acabou? Não, eu amo o livro também Mas a capa dele Olha como é linda Realmente Muito bonita É Casas de Família Arquivos Nardone Nardone, tá? Meu Deus do céu Meu Deus Ai, gente Muito obrigada Esse livro aqui Que a gente me deu Foi pessoalmente Depois da minha festa Foi a Luma Olha como ela embalou lindo Nossa Muito obrigada, Luma Vamos abrir pra ver Qual que é o livro Isso é marketing Isso é marketing Também foi um dos livros Que eu coloquei lá Eu tô ficando mal aqui, gente Eu chego a estar com calor Isso é marketing Para ter vista Preciso aprender A enxergar Muito obrigada Pra ajudar também Nos meus estudos Aquelas Olha aí Esse daqui Eu confesso pra vocês Que segurando Eu já sei qual é Porque Como assim? É o do It é coisa Deixa eu ver se tá lacrado Calma aí Vamos ver se tá lacrado Vamos ver se alguém Tá roubando Deixa eu explicar Tá fechado e lacrado Olha, dos dois lados Vou explicar Porque eu sei Pela grossura dele Olha isso aqui A grossura desse livro Tu acredita nisso? Acredito Ela sabe de tudo Sim E sempre que eu vou na livraria Eu seguro ele É porque eu vi que tá lacrado ali Não tem como tirar aquilo Senão ela ia ficar diferente Imagina a outra Eu errei De ter feito Nossa Que interessante a coisa Olha isso O filme tem quanto Tem quantas Quantas horas o filme? Ah, não sei Duas É duas, né? Eu confesso Eu tô com medo dessa capa Esse livro tem um ano Esse livro pra mim tem um ano Não É sempre assim Porque o filme Ele é um resumo do livro Então eu tenho aqui A história verídica Tudo Nossa Eu não gostei aqui do palhaço Porque ela lampou o cheat Aqui em cima Agora esse aqui Mara Rubia Fez aniversário Parabéns Neuromarketing Passada Aqui é só um Aproveite o seu presente Eu tava de varia É Esse aqui quem me deu Foi Luana da Silva Baby Jane Menina má Capa bonita também Muito Eu tenho um aqui também Que é BTK Que a capa é linda também E tem um outro também Que é Lady Killers Que a capa também é rosa E ela é Darkside Muito obrigada Agora vamos para as coisas Que não são livros É Porque depois disso aqui Eu tô até meio Você quer meus livros? Quer Não quer Tu quer os livros dela Eu tô organizando aqui Ela quer pegar Eu tô organizando Você tá achando que ela quer pegar Eu também Eu também Claro que eu vou tirar a casquinha Eu acho que ela não quer organizar Eu quero muito aprender Sobre marketing Tem dois aí Tem dois Vamos lá Esse aqui Mãe Foi a tia ou foi a avó? O que? Esse Foi a avó Foi a minha avó É porque Por que eu tô perguntando galera? Tá sem nome Entregou pessoalmente também Aí eu fico São duas avó Uma deu no dia do aniversário É Uma eu ganhei no dia do aniversário Junto com meu tio Isso Que foi uma roupa da fila Maravilhosa Que eu já usei no Instagram Inclusive E essa aqui é minha outra avó Por parte de mãe E ela me deu Um colar lindo Com a pedrinha vermelha Deixa eu focar aqui Nossa De coração Muito bonito Muito bonito Sim Muito obrigada Eu vou usar muito Porque eu amo prata Sou apaixonada por colar De prata Olha aqui Que você já tá usando Aham Eu amo Esse daqui foi a tia Luísa Né? A tia Luísa que me deu Também é um conjunto De prata Lindo Nossa Brinquinho de coração E também O colar Muito lindo Que lindo Muito lindo Tô sem brinco Eu vou colocar ele Quando a gente terminar de gravar Que lindo Muito obrigada Tia Amei Muito obrigada A vó Amei também Agora aqui a gente tem Natan Vamos ver Ai meu Deus Quando vem Embalagem Dentro da embalagem Eu vou ficando nervosa Parece que é trollagem Poderia ser trollagem Tem outra embalagem Alguém poderia trollar Botar algum presente Um monte de caixa E sem nada Por que Pai fariam isso comigo Eu sou tão legal Eu faria Pai Olha tem mais uma E aqui tem outra Ah poxa Pensei que ia ser realizada Pelo amor de Deus Vai vamos ver Que lindo Olha Nossa Que lindo É um colar também Hoje eu tô fuscando É de prata também E tem o O pontinho de luz Sim Muito obrigada Esse aqui quem me deu Foi o Drico Drico Alves Vamos ver Ai Nossa Rasguei a caixa completamente É um colar também Qual que é a diferença De colar pra cordão? É um colar barra cordão Deixa eu colocar nos comentários É se você souber Comenta aqui Muito lindo Escrito gratidão E a cruz ainda tem brilhinho Você vai me emprestar Chega mais perto Não Não vou te emprestar Esse telefone Ele não quer focar muito não Peraí Peraí Agora ele quer trabalhar Show Gratidão E tem o brilhinho Muito obrigada Eu amei Esse daqui foi do Vinícius E do Gabriel Escribel Uau Vamos ver Os irmãos Escribel Escribel Também é um cordão Ou colar Ou colar É não O que que tá escrito aí? Não sei cara Tem a etiqueta não? Tem a garantia Mas só que não Tá O Rony Isso não é colar Esse aqui é uma choker É que ele é mais apertadinho Então ele ser mais apertadinho De coraçãozinho Muito lindo Muito obrigada Nossa Agora focou bem Ele é aquele que fica bem apertadinho assim Sim E dá pra usar com vários cordões também Isso Ou colares Vou abrir agora Esse aqui ó Que é do Matheus Pereira Ou Natan Pereira Matheus Matheus A dificuldade dos gatos Ui Um top De academia Estamos falando a minha língua Alguém tá querendo me incentivar A ir pra academia Aí ó Já não tem desculpa De repetir roupa Né amor Pra academia Até engasguei Muito obrigada Eu amo usar top Vamos ver Esse daqui Quem me deu Foi o Caio Saba Sabá Caio Sabá Foi o Caio Né Pra não correr O jeito que eu te falar errado E aqui Tá escrito conjunto Mas eu vou abrir pra ver Pra ver melhor O que que é Que eu acho que eles também querem ver também Cor bonita Eu amo azul Ui Que lindo Parte de cima Topzinho Muito cropped Muito lindo Muito sua cara É Rio de Janeiro Que lindo Uma saia Olha Saia tubinho Maravilhosa De conjuntinho Amei Muito obrigada Esse aqui Quem me deu Foi o Caio Crescente Vamos ver Também temos aqui A embalagem Caio Crescente Caio que era da sua escola É do CCM Na minha escola antiga Sem ser a outra antiga Ah tá Ai Eita que esse aqui Tá bem embalado Tá O Nathan também Que me deu O colar Sim Também é da escola É E outra embalagem Ei meu Deus Poxa ninguém vai trovar Ai que lindo Um brinquinho Com uma argola De um jeitinho diferente Olha que seja mais linda Brilhoso Muito bonito Eu amei Ainda tem uns brilhantinhos Ouvos desprestados Não não vai não Não vai mesmo É um presente que vai dar confusão É um presente pra mim Eu que era desprestado Compartilhar Esse daqui É da Shirley Vamos ver Shirley é nossa secretária Ai que cheiro bom A Shirley tinha que trolá Ela botou uma bússia Ela tinha que botar várias boas Ai é sabonete Eu amo sabonete Dá pra tua mãe comer Não vou comer Não vou comer Não vai comer não Esse aqui você vai tomar banho Ai cheiro bom A tua mãe também adora sabonete Ai deixa de cheirar A tua mãe também adora sabonete Ela come tudo Ai esse aqui é do que? É de limão Deixa de cheirar Aquele que eu comprei Ai os que eu compro é tudo de limão Dá um pra tua mãe comer só Não só um Só um Tá bom Só um Você dá um e livre o resto todo É pode ser Ela tá abrindo Mentira Ela já tá abrindo Ah tá Não não abre Ela já queria abrir pra comer Nossa muito bom Muito obrigada Shirley É de lima e flor de naranja Muito bom Muito bom Muito bom Esse aqui era a Marcele Vamos ver Ela comeu Ai ela comeu Mãe mostra Mostra mordido Não Não mostra mãe Mostra mordido É Marcele ou Marcela Marcele Marcele Aí que gata Fuzi a regata pra ir pra academia Neném Tem o top Preto E A regata preta Não vai mais repetir Cara Eu já tenho o meu lookinho Respeito a minha história Pra completar Vamos ver o que tem aqui então Que isso aqui é da Dida Vou continuar aqui a vibe Sim Quem me deu foi a Mariane Santori Sim Monique 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 Deixa eu ver Deixa eu ver É madrinha É porque é minha letra Amizão é minha amiga É Monique Não sabe qual que é o problema Porque a minha letra é de forma E aí eu não consigo entender letra muito juntinha É porque isso foi escrito na correria Então É Fui lá na entrada do salão Ai gente Para 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 Cinza com rosa Meu Deus Muito obrigada Cinza com rosa Meu Olha Ele live na verdade Perdão aqui Eu não sou adultônica não É meu pai que é Vamos ver esse daqui da Schultz Que eu tô ansiosa Nossa Ai que gato Ai que gato De Sarah Araújo para Lohane com carinho Com muito carinho Muito obrigada Sarah Sarah Araújo Maravilhosa Ai meu Deus Não se olha Calma aí Deixa eu ver Não É muito bonito Olha isso Nossa Eu tinha que ter usado na minha festa esse daqui Poxa Tinha que ter dado aberto Como assim que eu soubesse usado na minha festa Cara Que lindo Olha só Todo brilhante Lindo E de amarrar ainda Linda Sua cara Muito obrigada Mãe A gente vai para onde hoje? Já sabe Já escolhi o restaurante Você vai prestar para sua mãe? Não É para eu usar Ah tá Você tem que sempre estar Ela quer prestar alguma coisa Como é que pode? Eu vou abrir esse daqui agora Esse é o que? Marcia Cristina Câmara Marcia Cristina é nossa? Esteticista É Que me deixa bonita gente Eu que sou brancelha grande É muito feia É verdade Ai calma aí Olha só galera Temos um Como é que é o nome desses bonequinhos Que eu esqueci? Funko Funko Um Funko Mais um para a coleção da Lua Olha aqui Mostra ali Mostra ali Temos um aqui Nossa que lindo Olha a coleção da Lua A coleção da Lua está fraca Está precisando Mas agora já está melhor Olha que coisa mais linda Todo colorido Nossa Ainda tem pirumetinho. Parece a Billie Eilish. Ô, Billie Eilish. Cabelo verde. Parece aquele filme do Ralph, Detona. Que é a menininha toda bonitinha. Da pista, não parece ela? Ah, eu amei. Muito obrigada. Já vou colocar ali na minha estante. É esse daqui. É da Lavinia Vargas. Deu certo, hein? Ai, pera. Se for sabonete, é só pra mim esse tamanho que eu já te dei um, tá? O sabonete? Não, se for, tô te falando. Se for, eu vou comer agora. Ai, tô passada. Tô passada, gata. Óleo de quinoa, jasmin, sambate e com refil. Pra quando acabar... Ai, vou passar um pouquinho, só vou chegar. Os primeiros pumps são demorados. Cheio, com a do ar. Ai, foi. Que delícia. Chegou. Que delícia. Não veio aqui. Quer sentir? Não veio aqui, já. Ai, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada. E vem com o refil. É, Marcela Kelly. Vamos ver. Prima! Ai, que coisa mais linda. Tem uma cartinha aqui. Tem uma cartinha aqui. Trova ela, trova, trova. Meu Deus do céu, Lô. Parabéns, Lô. Te amo muito, Lô. Fez até uns anos. Cadê? Olha aqui. Nossa. Manu que fez. Muito obrigada, Lô. Ah, Manu desenha. Sim. Olha aqui. Ela fez eu com o cabelo rosa. Ai, que linda. Muito obrigada. Poxa, ninguém vai te trovar, não? Para, pai. Muito obrigada. Eu vou colocar na minha gavetinha. Vou pegar o presente agora. Uh, peraí, 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 que eu vou entender aqui. Me ajuda que alguém abri, gente do céu. Tem muita coisa. Ah, não. Ah, não. Eu vou colocar na minha bolsa. Deixa eu ver. Olha isso aqui. Que lindo. Quando eu tiver meu carro, melhor ainda, quando eu tiver meu carro, vou botar no chaveiro do meu carro, que eu vou ficar parecendo aquela espatricinha dos Estados Unidos que anda rodando assim. Não, tu não vai fazer isso. Eu vou. Cadê a minha L? Eu vou fazer. Ainda tem brilho. Tô passada, gente. Tô passada. Tem mais coisa. Botou a L? Ai, é bom assim. Olha, uma plaquinha também, Lohane. Olha. Uau. Olha. Tem brilho, gata. Olha a outra também. Coisa mais linda. E uma caneta. Não. E qual que você vai dar pra tua mãe? Nenhum. Tá tudo com meu nome. Que isso, mãe? Olha essa caneta. Coisa mais linda. Tudo personalizado, hein? Vai levar pra faculdade. Muito obrigada. Esse daqui. Mônica, Rosil e Theo. Vamos ver. Ai, ali... Ah, não. Esse aqui eu não consigo abrir. Vou deixar pra final. Por quê? Ai, tô muito feliz. Não, abre. Não, agora você vai fazer. Não, agora você vai fazer. Eu tô tirando, eu não consigo. Vou arranhar. Aí, Rosil, ela não quer abrir teu presente. Olha só. Rosil, Rosil Eterno tenta samba, né? Ela não quer abrir seu presente, Rosil. Olha a desfeita que ela tá fazendo. Ó, na Netflix. Você já viu aquela série, Lupin? Ah. Então. Então você já viu. Já viu a entrega. É o livro. Tá entendendo que é o livro do Lupin? Ou você não tá entendendo? Tô entendendo. É o livro que ele usa na série. É o livro que ele usou pra ser o Lupin? Pai, eu não vou te falar. Então quer dizer que você... Eu gostei da nova Lupin. Você vai ser a Lupin, Lohani? Não, mas eu queria muito ler esse livro. Porque eu amei a série. Então eu vou amar mil vezes mais o livro. Mas não é? Muito obrigada. Olha, Rosil e Manda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Tô muito feliz. Mas você não quer virar o Lupin, não, é? Não sei. Deixa eu ler primeiro. Depois a gente conversa. Tem uma cartinha aqui também, tá? Uh. Pera aí que eu vou ler a cartinha. Ah, que eu não sou boba nem nada. Rio 10 de 3 de 2022. Loh, te desejamos uma vida inteira de muitas vitórias. Em nome de Jesus, que você realize todos os seus desejos do seu coração. A nossa família se sentiu muito feliz por mais uma vez estarmos ao seu lado numa festa tão importante. Que Deus abençoe muito. Adoramos muito a sua trajetória. Assinado Família Glória, Rosil, Mônica e Telco. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Eu amei o livro. Muito, muito, muito. E amei a presença de vocês na minha festa. É uma família que a gente tem muito carinho, né? Sim, eu amei. Cadê o livro? Eu vou ler também. Olha, esse aí não dá pra ela não, Ana. Esse aí não. Tá lacrado. Eu vou ler primeiro. Eu sei. Olha, esse livro não pode pra tomar. Porque é o do Lupin. Vai que ela quer virar o Lupin. Eu sou o Lupin. Gente, esse aqui é da Júlia Lívia. Júlia e Lívia. Júlia e Lívia. Prima. Vamos ver. Ai, meu Deus. Sim, prima. Ai, não acredito. Filha da Tatá, né? Ai, não acredito, não acredito. O que houve? Livro? Mas é livro de linguagem corporal, que eu sou apaixonada. Olha só. O que todo corpo fala. Tudo passado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu pensei que fosse a boca que falava. Oxe, meu Deus do céu. Ela não sabe nada de linguagem corporal. Eu tenho três livros de linguagem corporal. Então faz alguma corporal pra me identificar, vai. Vai. Isso aí? Não tá gostando. Nojo. Ah, 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 ah. Olha aí, ela tá da background também. Faz uma outra, boa. O que? De felicidade? É. Ah, tá. Genuíno. Felicidade genuína. Então a Tatá acertou a Júlia e a... Lívia. Muito obrigada. Então me dá, que é meu. Então, que eu quero. Eu quero, gente. Eu quero. Gente, pelo amor de Deus. Vocês parem com isso. Eu quero desvendar a linguagem. Não. O aniversário. O aniversário foi meu. Isso aqui, quem me deu foi Maria Theodora. Vamos ver. Tem primeiro isso daqui. Maria Theodora, que é a cartinha. Vamos lá. Tem algumas, hein? Tem uma coisa aqui no final também. Ai, tem uma pulse... Ai, tem anel. Olha. Combina com a minha unha. Tava na moda isso, né? Vocês tão usando isso aí. Aham, de miçanga. Isso, olha. Dá pra tirar uma foto. Combinou com a roupa e com a unha. E com a maquiagem. Gente, peraí. Vamos ver a cartinha. Oi, Lourinho Oliveira. Aqui quem fala é a Agatha, amiga da sua convidada. Eu queria autógrafo seu. Beijo. Poxa, será que ela conseguiu? Agatha. Com certeza não. Ah, mas eu consigo colocar aqui e minha mãe manda. Eu dou um autógrafo e tiro uma foto. Mais um beijo pra você, Agatha. Muito obrigada, viu? Ó. E aqui, ó. Agatha tem um coração. Tem mais, hein? Tem mais. Calma aí. Ah, por isso que o presente tá junto, né? Ela veio com a amiga e botou o presente junto. É, aqui tá só a cartinha. E aqui tá o presente. Oi, Lohane. Meu nome é Helena. Eu sou uma fã sua. Amo muito você. Um beijo pra você, Helena. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada pela cartinha e pelo carinho. Eu acho que a Agatha aproveitou que veio e trouxe cartinha das coleguinhas também. Sim, sim. Muito fofa, né? Né? Tem mais uma aqui, ó. A Agatha não pensou só nela, viu? Ó. De Laila para Lô. Peraí. A Agatha sabe agradar as coleguinhas, hein? Eu queria ser amiga da Agatha. Olha, gente, se não for engano, é que estique, hein? Isso é importante, hein, Laila? Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua cartinha. Poxa, a Agatha poderia ter falado que tem umas amigas assim. Você convidava também, né? É, e eu também, caso as meninas não pudessem ir fazer um vídeo na festa. Sim. Eu fiz alguns vídeos na festa mandando beijo. Poderia ter feito também. Mas um beijo pra vocês, meninas. Muito obrigada. Outra oportunidade, né? Pelo carinho. Com certeza. Na próxima festa que eu tiver... Na próxima festa, Agatha, leva... Agatha, Laila e Helena. Vocês estão convidadas. Isso aí. Então vamos... Ai, peraí. Quase que eu passei. Opa! Pelo amor de Deus. Mais uma convidada. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Na próxima festa, a Agatha vai poder trazer quatro acompanhantes. Vamos lá. Ó, tá registrado, hein? Quem é essa? Oi, Lohane. Eu vim agradecer você e a sua mãe porque vocês convidaram para a sua festa. Beijo. Essa aqui é da Agatha, né? Então a Agatha, na próxima festa, tem direito a três convidados. Três amiguinhas. Pode trazer, hein? Agora vamos ver aqui. Vamos abrir, calma. Brilho. Brilho de euforia. Brilho de euforia. Nossa, que cor bonita. Meu Deus. Ai, é um top. É um top. Meu Deus. Nossa, que coisa linda. É assim, ó. Ah, você tinha que ter dado na festa também. É, também usava com o Jorge que eu usei. Meu Deus do céu, muito obrigada. Eu amei. Eu vou montar um look com esse aqui. Amei o top. Muito obrigada. Vou abrir os cristãos aqui, ó. Ah, deixa eu ver quem me deu esse. Foi o Joseph, da minha escola também, antiga. Não muito, mas recente, na verdade, né? Vamos ver. Ah, tá. A bolsa pesada. Tudo muito bem embalado, né? Eu fico... Ah, não. Parou. Parou, menina. Olha o shortinho da Nike. Também tem aqui dourado. Amei. Dá pra usar pra surfar. Dá pra usar pra ir pra academia. Esquece. Tem mais desculpa. Tá estourada. Gente, agora o lance aqui do meu pai e da minha mãe é falar que eu repito roupa pra ir pra cá. A Lohane, ela repete muito roupa de academia, né, amor? Sim, sim. Mas aí o que que acontece? Eu pego a mais confortável e sempre uso ela. Ah, sua assessora vai te arrancar a cabeça. Mas agora ela não... Não, agora tem algumas aqui. Aí eu vou repetir elas. Pera, vê só. Ó, esse aqui que me deu pra família dourado. Tia. Tia e tia. Prima. Tio, tia e prima. É. Por isso que ficou família dourado, né? Vamos ver a caixa. Eu acho que na hora de escrever lá, eles falam os nomes, a pessoa... A Miriam falou, não. Ah, não, mas eu vou ver pra Miriam. Porque eles vão saber quem é. É um kit, hein? Gente, quanto carinho. Uau. Vamos ver primeiro o cartão, que eu gosto muito de cartão. Sim. Vamos lá. Querida Lohane, desejo a você o melhor de todos os aniversários. Cheio de novos sonhos, novas aventuras, novos sorrisos e lindas recordações. Parabéns. E o desejo dos seus primos... Hã? Me ajuda, pai. Seus primos Fabíola, Adalto João. Adalto Solange, família dourado, março 2022. Vamos ver os presentinhos da gatinha aqui. Esse daqui da Imaginária, hein? Eu amo Imaginária. Não é? Amo. Amo. Não dá pra saber. Gente, a Imaginária vem dessas, né? Você vai abrindo, você não sabe. Só vai saber quando abrir. Vou ver então, vou abrir logo, tá? Acho que agora vem a Trollage. Tomara. Trollage no quê, pai? Pelo amor de Deus. Não. Nossa, minha mãe vai querer, mas eu não vou dar nunca. Gente, aquele roller de fazer... Ah, massagem. Massagem na pele? De skincare. Nossa, muito geladinho. Muito geladinho. Muito bom. Ah, tua mãe vai querer isso. Vai impressionar. Ai, pelo amor de Deus. Isso aqui desinche o rosto, faz massagem no rosto, drena o rosto. Ainda tem esse daqui, ó, que é pra você usar na olheira. Ai, esse negócio aqui... Eu tô precisando desse na olheira, hein? Ai, muito bom. Eu também tô precisando. Muito bom. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem mais um aqui também. Pera aí. Mais dois, ó. Tem um livro aqui. Caminhos para o conhecimento. O poder emocional. Muito obrigada pelo livro. Muito obrigada. Tem mais um aqui também. Pera aí. Amei a caixa. Linda essa caixa. Azul. Sua cor profeida. Eu tenho pena... Ah, toalha de microfibra pro meu cabelo agora que tá descolorido. Ah! Eu tenho pena de jogar as caixas fora. Não pode. É que bota só no cabelo. Para tudo. Para tudo. Eu tenho que aprender a usar ainda. Calma aí, calma aí. Essa é a do cabelo. Você coloca... Só no cabelo. É, bota o cabelo aqui dentro. Aí enrola e prende aqui assim, ó. Pá! Porque ela não danifica o cabelo quando você sai do bando. Porque é de microfibra. Exatamente. Muito obrigada. Risquei. Muito obrigada. Muito obrigada. Próximo presente. Vou pegar esse aqui. Blog das irmãs. Gente, a neném delas é muito linda. Parece aquele bebê reborn. E eu vi quando ela tava dormindo. Fiquei, meu Deus. Eu peguei lá no colo também. Ela riu muito pra mim. Ela riu um pouquinho, mas depois ela chorou. Comigo ela riu muito. Ela esperneou, eu tive que devolver. Não, mas comigo ela riu demais. Um beijo. Eu só vi quando ela tava dormindo. Mas ela riu um pouquinho também. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver. Acho que é porque eu não tenho jeito. O que é isso, pai? Você viu dois filhos e não tem jeito? É, não. Muito pequenininho. Não. Eu vou me embora. Acabou o vídeo. Tá. Não acredito, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Muito obrigada. Pelo amor de Deus, pai. Você não tem noção. Eu já vi a caixa. Não sei o que é. O que é? É o Funko. É os bonequinhos. Não acredito. Não acredito, pai. É o que eu queria muito. Não acredito. Aqui no Rio de Janeiro é difícil achar isso, né? É. Você não tem noção das questões aqui. Tenta adivinhar. É o It a Coisa. Acertei, sério? Olha isso. Oxi. Olha o Funko. Eu já falei ele porque eu sei que a gente procurou e não achou. Eu tenho o The Stranger Things e do Rick and Morty. E agora eu tenho o do It a Coisa. Nossa, é bonito. Gente, olha o balão dele. O balão dele é perfeito. Olha o balão. Pelo amor de Deus. É difícil abrir. Eles vêm muito bem embalados. Olha. Nossa. Ué, mas você não tem medo, né? Tenho, mas eu amo esse filme e amo o livro. Olha. A minha mãe, ué, mas eu não tenho medo. E a Freira. Ai, não. A Freira. A Freira até eu tenho medo. Meu Deus, a Freira. Ela tá me olhando de um jeito. Olha. Gente, eu quero ver se o Rani vai deixar isso aqui ou se vai virar ela de costas. Parou, pai. Parou, pai. Vou abrir esse aqui agora. Aqui, ó. Aqui tá Liz Barcelos. Eu e meu pai, a gente conversando, a gente tem quase certeza que é Lisa Barcelos, né? É, na correria lá. E depois, tudo errado. Mas eu vou abrir aqui. Ai, que coisa mais linda. Uma bolsa. De... Como é que... É crochê isso aqui, não é? Que tá super em alta. Muito lindo. Bem praiano. Que assim, né? Eu moro no Rio de Janeiro. A vibe da Praia da Gata. Nossa, beleza. Nossa, amei. A bela aí, pra gente ver. Pera aí. Tem que ver. Cada bolsa abudiu de um jeito. Ai, que linda. Olha, gente. Bem estilo praiana mesmo. Sim. Amei. Amei. Muito obrigada. Esse aqui, Larifreitas. Vamos ver. Larifreitas, brincolari. Não, não. É, é. É, ó. Ô, meu Deus do céu. O colecionador. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha que lindo que é a capa desse livro. Nossa, essa capa dá pra fazer um quadro. Acho que eu penduraria ele na parede aqui. Não, eu vou ler. Eita, ó. Eu caí. Você não penduraria não na parede, irmã? Que lindo, 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 lindo. Obrigada, Larifreitas. É, como se fosse ler, pegava na parede. Eu amei. Muito obrigada, Larifreitas. Eu amei, amei, amei. Olha, eu falei assim, Larifreitas, a sua maquiagem tá linda, a minha tá de pop. Nossa, ela tava assim isso, Marifreitas. Ela tava linda. O top tava muito lindo mesmo. Passada. Vou pegar esse daqui. É do Roberto. Mãe, filma. Mãe, faz isso aqui no tempo real. Do Roberto. Maravilhoso, gente. Ele... Eu não gosto do Roberto, não. Tô filmando. Vai embora, pai. Sai do quarto. Gente, Roberto, maquiador. Porque sabe o que? Quando a gente vai lá, o Roberto dá brinde pra todo mundo, menos pra mim. Ué, mas você não compra nada? O que você compra lá pra eles dar brinde? Eu não compro nada. Mas é... Ô, meu Deus. Olha, gente, o Roberto me deu dois presentes. Roberto, eu te amo. Um beijo pra você. Vamos abrir os presentes. Vamos lá. Esse daqui. Good Girl, da Carolina Herrera. Eu acho que isso aqui é a fragança nova, que ninguém tem. Oxe, vai ter briga aqui, então. Ele é babado. Gente, o Roberto é babado, tá? Se você um dia for nascer forrar do Rio, no Barra Shopping, procura o Roberto, que ele é o melhor de todo mundo. Acho que nem nascer forrado de Londres tem vendedor melhor do que ele. Eu juro pra vocês. Ai, meu Deus. Calma aí. Nossa, essa eu nunca vi. Vou espirrar pra sentir. Você tem duas. A Ana tem duas também? É. Mas essa eu nunca vi. Cheira, 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 cheira. Deixa eu enxergar também. Nossa. Nossa, que delícia. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberto. Não, gente. Perfume da Carolina Herrera é lindo, né? Olha só. Sabe que eu não uso os meus, porque eu fico com pena? Ai, eu uso. Eu amo perfume. Nossa, muito esteroso. Acho que é mais esteroso que o meu. Acredita. Achei muito bom. Muito obrigada, Roberto. Tem mais um dele. Tem cartilha? Não. Vocês pensaram que acabou? Não. Tô brincando. Vocês pensaram que acabou? Não, acabou. Esse aí de quem? Do Roberto também? É, do Roberto também. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada mesmo. Ai, tô passando a minha tradução. Calma aí que eu tô perdida aqui. A tesoura tá embaixo da caixa. Ah, é aqui, tá bom. Good girl. Tudo que eu... Todas as maquiagens que eu tenho, tudo, é ele que me indica. Eu sei, o Roberto, eu acho que eu nem me maquio mais. É trollagem. O Roberto trola, cara. É trollagem. O Roberto... Calma aí, gente. Ah, não. É o refil do meu pó. Que eu tenho, da Carolina Herrera, que tá no final. Pega lá, mãe. Na última gaveta. É isso mesmo. Ai, muito obrigada, Roberto. Você sabe onde tá? Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Calma aí, gente. Peguei, gente. É o refil desse meu pó aqui, que eu uso muito. E ele que me indicou, nem sabia, nem conhecia ele, me indicou, falou assim, você vai amar. E eu só uso esse pó e ele me deu o refil. Muito obrigada, Roberto. E tem mais uma coisa, que é um lipstick. Ai, também é refil. Olha a cor. E ele é mate? Parece que é fofo. Nossa, que fofo bonita que tá aqui. Vou passar pra ver. É muito cremoso. Vai me prestar. E minha mãe tá com um papo aqui de um negócio de emprestação, de divisão, que eu não tô gostando. Não tô achando bacana. Pede o Roberto, fofinho. É, pede presente pro Roberto que eu ia te dar. Roberto, você deve ter um presente. Roberto, muito obrigada pelos meus presentes. Eu amei. Agora só tem dois, dois presentes. Vou abrir. Ah, três. Tem mais um aqui escondido. De Raíssa, com todo carinho, para o Jaime. Ai, que coisa mais linda essa argola. Prata também, que eu sou apaixonada. Vai combinar com um monte de coisa, hein? Olha. Nossa. Muito bonito, muito obrigada, Raíssa. Amei, muito obrigada. Vou deixar até aqui dentro, porque como é pequenininho, vou abrir agora esse daqui, da Swarovsk. Que me deu foi a Yasmin Galvão. Passado. Ah! Peraí, peraí, peraí. Que tem uns que a gente tem que respirar para abrir, sabe, né? Sim. Os livros que eu peguei, a gente tem que respirar. É nesse nível, vamos abrir. Se você já não abrir, não, tá lacrado, né? Olha só. Peraí, peraí, peraí. Primeiro, isso aqui é um... O Rádio é curioso. Não abri, porque tava lacrado. Ó, isso aqui é selo, tudo mais. É garantia, né? É, garantia. E agora tá aqui, o presente. Tá aqui. Vamos ver. Vai. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Olha esse anão. Nossa. Gente, pra quem me vê assim, todo dia, sabe que eu sou apaixonada por anel. Eu uso o anel todo dia e eu tenho... Não. E como é que sabia o número? Ah, deve falar mais... Deve falar mais ou menos assim, tipo, ah... Sei lá. Tu falou ou não, meu Deus do céu? Não, não falei. Não. Nossa, eu tô passada. Nossa, eu tô passada. Muito obrigada. Eu amei, eu amei, amei muito. Eu não vou tirar nunca mais. Vou ficar aqui agora. Faz parte do meu corpo. Aquela ainda é bem dramática. Nossa, amei muito. Muito obrigada. Deixa eu dar um close mais aqui. Esse iPhone hoje tá querendo me trollar. Ai, tô tremendo, pai. Que lindo. Chega, tá suada e tremendo. Vou guardar a caixinha pra guardar ele. E agora, último presente. Tá tudo certinho, né? É o último? É. Olha quantos presentes nós abrimos. O tanto de livro que eu tenho pra ler pro resto da minha vida. Muito obrigada, gente. A todos vocês. O Rani tem um livro ali, né, Rani? Eu tenho ali, ó. A minha estante de livro que tá guardado tudo. Sim, e ali também, ó. É. Então tem bastante livro aí pra completar. Esse aqui que me deu foi a Rafaela e a Juliana Baltar, da Pandora. Que eu também sou apaixonada, gente. Pandora, você ama, né, Chica? Eu amo. Eu tenho muita coisa da Pandora. Quase tudo que eu tenho é da Pandora. Em relação a anel, pulseira. Aí aqui tá o catálogo com a garantia aqui também, ó. A Pandora. Tá? Agora vamos ver. Essa garota ama presente. Espera aí, espera, espera. Vamos aqui. Pra gente manter classe, né, pai? Não tem classe ceda, gente. Vai. Um, dois, três. Vou abrir primeiro pra vocês, vai. Um, dois, três e... Tá, o que você acha que é? Pela caixa ou cordão? Um cordão? É. Colar? É, da Pandora. Tem uns até que vem... Ó, deixa eu te falar. Vou dar uma dica, uma coisa... Tá. Vou dar uma dica. Não é um colar. Tá. Agora, é uma coisa que você tava precisando que... Acho que você já matou, né? Bracelete. Da Pandora, que o seu arrebentou. Bracelete? Ah! Muito obrigada. Não, vamos colocar aqui pra ver como é que tá o tamanho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sim, vamos colocar. Você fez algum history que tava precisando de um bracelete? Não, não, né? Não. Não. Nossa, como é que pode, né? Gente, coincidência? Sim. Tô passada. A Lohan tava com um bracelete que quebrou o fecho, né, Lohan? Eu tenho ele aqui. A gente levou na Pandora, mas a garantia não cobria, né? O tamanho também tá certo. Porque ela falou que foi dano físico. Olha, que lindo! Cadê o seu quebrado? Pera. Já pode repor, Lohan. Nossa, eu vou trocar tudo. Mas dá muito trabalho, porque ela tem muita coisa. Eu tirei todos os meus pingentes e coloquei guardado. Aqui tá só o bracelete. Sim, porque a gente levou lá no Velasmo pra trocar, né, filha? Olha. Aqui, ó. Pra vocês verem que é verdade, ó. Quebrei o meu fecho da Pandora. Aqui, ó. Ele quebrou. Você quebrou, não. Ele soltou sozinho e a garantia não cobriu, né? Não tava mais a garantia. Aqui tinha muito tempo que eu tinha. E tinha que levar, não sei, em um lugar pra soltar. Ela mandou a gente consertar por conta própria, mas não ia ficar legal, né? É, eu tipo assim, eu fiquei muito chateada, né? Falei, poxa, pá. Bom, mas agora você não precisa mais. Não, mas agora eu tô muito feliz. Muito obrigada, muito obrigada. Até terminar esse vídeo, eu vou passar meus... Como é que fala? Meus pingentes pra cá. Muito obrigada mesmo. Eu amei todos os presentes. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada a todos que foram na minha festa. Muito obrigada a vocês aí que assistiram, que acompanharam pelo Instagram. Muito obrigada, amo todos vocês. Amei a minha festa, tô muito feliz por mais um ano de vida. 18 anos, tô ficando velhinha, mas tô feliz. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou da quantidade de livros que eu recebi, que eu tô muito feliz. Comenta aqui que eu vou estar vendo. Até o próximo vídeo e... Beijos! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.